Onde que é o cocô vai? Vai pegar quem? A mão Deixa eu ver se é o cocô Escarregue quem? É o papai Que cor que é o cocô? É azul É azul Olha aqui Que cor que é o cocô? Não, não, preto Preto? Você tem certeza? Eu não tenho essa certeza não Será que o irmão já está esperando a gente? Tá? Vai lá para ver o carro se é preto Eu acho que não, hein? Que cor que é lá? Que cor que é aquele carro que está lá? Vem, na mão papai Vem, na mão Ó Que cor que é o carro que o papai está? É azul Ih, Carol Acho que você não está enxergando direito, hein? Carreia azul Azul É, aí, ó Isso Agora dá a chave para o papai e vai lá na cadeirinha Não, eu Você o quê? Abri Ah, você que vai abrir? Só abrir aqui, ó Não Abriu, ó lá Pronto, já abriu Vai, abre Pronto, ó lá Abriu Mamãe já conseguiu abrir, ó Você já abriu Viu? Agora vai lá para o papai dirigir Tchau Tchau Tchau